Eu vou conversar agora sobre esse assunto com o delegado Tiago Fraga, tá ao vivo aqui, Tiago Fraga Ferrão. Bom dia, doutor, obrigado pela sua participação. O que a polícia já sabe até agora deste caso? Bom dia, eu te agradeço pela oportunidade. Olha, o que a polícia sabe é que realmente houve uma discussão com o interior do supermercado e que depois teve toda essa dinâmica, né? O autor, o atropelador, cobre o carro, aguarda a saída da vítima e aí sim atinge de maneira a surpreendê-la e ia matá-la. Doutor, o motivo dessa discussão, porque a princípio teria sido porque o cartão estava demorando a passar, aí o suspeito aí, ele disse que a mulher dele foi cantada, enfim, a polícia já descobriu qual foi o motivo dessa discussão que aconteceu dentro do supermercado? As investigações ainda buscam elucidar esse motivo. Testemunhas do interior do supermercado alegam isso, que foi uma briga por causa de demora para passar o cartão, por causa que a vítima foi tentar passar o cartão, teve algum problema e a discussão se iniciou por esse motivo. A esposa do atropelador afirma que a vítima teria mexido com ela e que aí o marido começou a discussão com a vítima por esse motivo. A vítima, infelizmente, já não está mais aqui para contar a versão dela, né? Esse homem foi preso, doutor? Sim, foi capturado por uma equipe da polícia militar, menos de duas horas após o fato, foi conduzido até a delegacia de polícia de Caldas Novas, onde lavavramos o flagrante pelo crime de homicídio qualificado e encaminhamos ao presídio. Sim, foi esse o nosso entendimento, que foi um crime intencional, que houve vontade de matar, houve consciência de matar, portanto, um homicídio doloso, que é quando tem o dolo, a intenção de matar. Foi esse o nosso entendimento que ele teve esse propósito. E ele já tinha passado isso pela polícia? Não, não, não. Não tinha antecedentes, então. Esses dois homens se conheciam, doutor? Já tiveram alguma rixa antes? Não, não se conheciam. Foi realmente uma questão ocasional, estavam no mesmo supermercado, tiveram uma discussão no caixa. Que levou algum atropelador a cometer esse crime. Que triste, hein? Olha aí, mais uma vez, o momento que ele sai, logo depois atropela o homem de camisa verde. E por conta de uma discussão boba, por conta de uma briga que aconteceu dentro do supermercado, esse homem perdeu a vida. É a pergunta que eu sempre faço aqui. Muitas vezes a gente mostra brigas no trânsito, né? Vale a pena discutir com uma outra pessoa que você nem conhece, mesmo que esteja certo. É, ó, valeu, tá certo, vai embora sem problema algum. Porque você não sabe o que se passa na cabeça da pessoa que tá ali do outro lado discutindo com você. E a orientação da polícia é essa também, né, doutor? Nunca discutir, evitar qualquer tipo de problema aí, porque muitos casos assim vêm acontecendo. Ah, com certeza, né? O conflito nunca é o mais indicado. Então, às vezes, é melhor, entre aspas, né? Regulir algum sapo, deixar por menos, que ingressar numa discussão que realmente não se sabe o que passa na mente da outra pessoa, né? Exatamente. Agora ele vai responder por homicídio, então. Continua preso? Vai responder por homicídio qualificado, a princípio qualificado pelo emprego de recurso, que impossibilitou a defesa da vítima, por causa, acelerou o carro, surpreendendo a vítima, atingindo o carro. E a pena pra esse crime vai de 12 a 30 anos de prisão. É uma pena grande, né? Porém, pra família da vítima, isso não significa nada, porque esse homem não vai voltar pra casa mais, certamente. A gente não sabe se ele tem filhos, né? Ele morava em Caldas Novas mesmo? A família dele morava aí também, ô doutor? A vítima não morava em Caldas Novas. Teria vindo de Boiânia pra passar o feriado, fim de semana. O autor, sim, morava em Caldas Novas. Meu Deus. Obrigado, doutor, pela sua participação. Delegado Tiago Faga Ferrão, participando ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral Manhã. Delegado Tiago Faga Ferrão, participando ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral Manhã.